A gente começa o jornal mostrando pra você como foi a roda de conversa sobre autismo em adolescência promovida pelo TEAMAR, o Centro de Acolhimento ao Autista. O autismo é comumente relacionado às crianças, mas pouco se discute sobre ele na adolescência. E este foi o tema da roda de conversa promovida pelo Centro de Acolhimento ao Autista, o TEAMAR. As atividades fazem parte da programação realizada pelo órgão neste mês, dedicada à conscientização sobre o TEAMAR, o Transtorno do Espectro Autista. Pra que esses pais, os familiares, eles tenham uma condição mais confortável, com maior segurança, com maior conhecimento, de lidar com esse período que já é um período de conflito interno, de se posicionar socialmente, de pensar nas questões profissionais, também quando o indivíduo se percebe no momento em que ele quer essa autoafirmação. E nós precisamos ter essa compreensão muito clara, porque o autista, ele tem uma forma única de ser e ele tem uma dificuldade muito grande, que é próprio do autismo, dessa questão da interação social, que nesse momento vai demandar mais energia dele, porque chega nesse período onde vão pra festinha, onde começam a namorar, vai descobrindo a sexualidade. Então, os pais precisam ter esse amparo, esse conhecimento maior, pra lidar com toda essa situação. A roda de conversa foi acompanhada por mães e pais de adolescentes com TEA. Entre eles, a Elisabete. Ela e o marido são pais de uma menina de 14 anos, que recentemente foi diagnosticada. Segundo ela, atividades como esta permitem a troca de experiências e informações entre as famílias de autistas. Desde quando ela nasceu, a gente desconfiou que ela tinha algo. Por Ns coisas, por exemplo, ela andava na ponta do pé, ela não reclamava de dor, ela tinha questão com tecido, com roupa, ela não come bolo por causa da textura do bolo e não dorme, tem problema de insônia, dentre outras coisas, né? E a gente sempre desconfiou, só que aí a gente como pai, não, tá tudo bem, a menina não tem nada e a gente não foi assim atrás, mas a gente sempre soube que ela tinha algo. O que é que a gente não foi investigar? E recentemente, há três meses atrás, mais ou menos, nós descobrimos que ela tem um nível de autismo e ela ficou muito feliz. Por quê? Porque trouxe resposta pra muitas indagações dela. A roda foi conduzida pela psicóloga e especialista em adolescentes com TEA, Elorina Araújo. Assuntos como o socioemocional e a sexualidade estiveram entre os temas abordados. Nós queremos fazer orientações e sugestões para as famílias na qual elas possam ter conforto em saber lidar em alguns momentos de situações dentro da sua própria casa, por exemplo, ou então em alguma situação social que aquela pessoa vai estar vivendo. Então, ou seja, eu sou um adolescente autista muito, muito retraído. Então, a gente vai estar dando dicas e orientações, por exemplo, eu vou ficar forçando, obrigando o outro a falar só porque é um primo, é uma pessoa distante que acabou de chegar e você tem que falar? Não. Então, isso também vai ser orientado de como fazer para que aquele adolescente possa sentir conforto nesse momento. A gente também vai estar orientando sobre a questão da sexualidade. Por que não falar? Por que não ajudar? Por que não orientar? Porque muitas das vezes os adolescentes, eles têm as suas dúvidas, têm a sua curiosidade. E eu, como família, eu vou me isolar a respeito, né? Eu preciso passar uma orientação porque, querendo ou não, os adolescentes autistas, eles têm contato com outras pessoas. Então, quem vai estar ensinando o quê para o meu filho? A programação especial promovida pelo Teamar são alusivas à campanha Abril Azul, que é dedicada à conscientização sobre o autismo. As atividades especiais seguem até o fim deste mês, como explica a presidente do centro, deputada Angela Águeda Portela. Nós teremos dia 18 e dia 23 aqui no Teamar, continuando o curso de primeiros socorros, com ênfase em autismo. Teremos no dia 20, na Praça Veliar Coutinho, das 17 até as 20 horas, Há uma vasta programação, com brincadeiras, uma forma bem lúdica, com experiências sensoriais, voltado para autistas e seus familiares, em parceria com o projeto Desenvolver, do Instituto Federal de Educação. E nós teremos no dia 27 a emissão de carteira do autismo, que também é uma parceria com o Cetrapes. O Teamar funciona na Avenida Santos Dumont, número 1193, no bairro São Francisco.